o salve comunidade web mais uma dica aqui da série que sumiu tudo aqui no coreldrafo já sumiu aqui ó paleta de documentos já sumiu a régua não aparece aqui a janelinha quando você clica em novo não aparece isso aqui para o cliente então vou mostrar aqui mais uma que essa é recordista tá sumiu a paleta de cores e o mais engraçado nos comentários não tô tô tirando o saldo da pessoa não tá é só engraçado o jeito que as pessoas escrevem alex excluir sumiu que que eu faço apaguei sem querer meu marido vai me matar que não sei o que vai encher cada uma que a gente vê aqui são as pérolas do coreldrafo então vamos lá gente tô com a tela aberta do coreldrafo e pode ocorrer do fantasminha aparecer e remover aqui a sua paleta de cores tá certo eu falo fantasminha porque o que que acontece sempre a pessoa fala que sumiu do nada entendeu nunca é a pessoa que está em frente ao computador que desativou sem querer é mais fácil falar cara cliquei ali sem querer e não sei como ativar novamente então se sumir isso aqui né aqui ao lado direito você pode colocar uma paleta de cores você pode colocar outra aqui embaixo também então se acontecer de sumir você vem aqui no menu janela paleta de cores não paleta de cores aqui ó paleta de cores paletas vai abrir uma janelinha que é o lado direito é isso e aí você vai marcar essas aqui ó paleta semi que hoje abriu e aí você clica aqui na parte cinza qualquer parte clica segura o botão do mouse e arrasta aqui para baixo até dá uma travadinha na tela tá vendo fica cinzinha a ela ela vai ficar aqui embaixo eu posso colocar do lado direito pode meu filho tá certo aí você vem aqui coloca a paleta RGB agora essa RGB RGB a gente usa para as pessoas que trabalham com social media tá que que é social media você fazer artes para internet Instagram Facebook tá certo então ó sem querer meu mouse de fazer um um Zoperan aqui ó e aí ele apareceu aqui em cima não coloquei não deu um Zoperan aqui então vou clicar ó então vamos supor que o seu esteja aqui que nem o meu né vou colocar aqui de novo e tá vendo você pode colocar onde você quiser então se o seu tá aqui em cima né aqui ó tem essa setinha tá vendo ó que fala que a paleta RGB mais um pouquinho a esquerda meio que apagadinho tá cheio de pontinhos na vertical quando você posicionar o seu mouse ali ó ele vai ficar essa cruzinha e clica segura o botão do mouse e arrasta aqui para a direita então você vai deixar sua área de trabalho do jeito que você achar para melhor Ok tranquilo eu vou ativar aqui de novo a paleta de cores paletas aí você vai selecionar essa aqui também ó que é bem interessante a paleta de documentos tá E aí você vai colocar aqui embaixo a clica arrasta aqui embaixo da CMIC que você colocou aqui embaixo também essa paleta aqui de documentos é que quando você for fazer a arte deixa eu fechar aqui ao lado direito qualquer arte que você fizer tá por exemplo se você pintar aqui com essa cor ele vai criando aqui uma paletinha que você tá usando nesse documento tá certo então se você fizer aqui um outro projeto aqui ó e clicar vai mostrar todas as cores que você utilizou isso é muito interessante tá te ajuda aí você saber quais são as cores que você tava trabalhando trabalhando em suas artes gostou desse vídeo deixa um curtir aí meu filho pelo amor de Deus interage aqui né passando conteúdo de graça aqui para você cara você tem que me ajudar também né então quando você deixa um curtir aí o YouTube acaba recomendando para mais pessoas tá se você quiser compartilhar também pode compartilhar e se você precisar de produtos para sublimação como sempre acessa aí ó loja.com comunidadeweb.com.br segue lá no Instagram arroba comunidadeweb e também temos curso online cara se você quiser se especializar em CorelDRAW Photoshop tem sublimação tem transfer tem silhuete se você quiser se especializar acessa aí ó temos curso presencial e online tá comunidadeweb.com.br eu sou Alex Falcão e obrigado por assistir esse vídeo até o fim até mais